Oi, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre reboco de gesso e reboco tradicional. Eu me chamo Jaqueline Cieberti e sou arquiteto. Alguns clientes têm perguntado para mim qual dos dois tipos de reboco é o melhor. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar as vantagens e desvantagens de um sistema e do outro e no final nós podemos tirar a conclusão de qual desses dois materiais é o mais adequado para a sua obra. O reboco tradicional é feito com materiais de construção comuns, como cimento e areia. É o mais tradicional e o mais feito aqui no nosso país. Quais as vantagens dele? Ele é mais durável e mais resistente e também pode ser feito em áreas úmidas. Porém, se ele for muito grosso ou mal executado, ele pode apresentar algumas fissuras. E também, se ele não for tão bem executado, não quer dizer que ele proteja 100% da umidade, mas já protege mais do que o reboco de gesso. Ele pode ser feito tanto internamente quanto externamente. A desvantagem é que ele é mais demorado e mais caro para ser feito do que o reboco de gesso. Mas, e o reboco de gesso? Ele é chamado de reboco de gesso ou gesso estuque. E ele precisa ser aplicado por um gesso que conheça bem a forma de aplicar para que fique bem direitinho na parede. Ele dá um acabamento mais fino e você só vem depois aplicando o selador e já pode fazer a pintura. Coisa que no reboco tradicional, depois dele pronto, em algumas regiões é passado o calfino e em outras regiões já passa a massa corrida direto e daí vai para a pintura. O reboco de gesso, ele é mais rápido e mais econômico que o reboco tradicional. Porém, ele não resiste bem à umidade e ele também não é tão resistente. Às vezes acontece de você bater na parede e vai dar aquela trincadinha. E para fazer a aplicação com o reboco de gesso, a parede deve estar alinhada na régua e no prumo. Mas bem, isso na verdade deveria ser o básico e o normal, tanto para o reboco de gesso quanto para o reboco tradicional. Porque o reboco que fica bonito é o reboco mais fininho possível. E depois esses defeitos de paredes erguidas fora do prumo aparecem na hora de colocar os acabamentos e os móveis. Então, não é querer ser imparcial. Não existe um que seja melhor ou outro que seja pior. Existe o que é adequado para a sua necessidade. Construtoras costumam usar reboco de gesso pela rapidez e pela economia. Porém, tem uma outra questão que também algumas pessoas levam em consideração e é uma objeção que as pessoas fazem ao reboco de gesso. É a questão de você furar a parede para colocar móveis e quadros. Por ela ser menos resistente, então não é recomendável. Então, quando eu estava pesquisando, algumas pessoas falavam de estar fazendo um reforço exatamente naquela parede que vai ser colocado o quadro, que vai ser colocado os móveis. Isso, na minha opinião, eu não acho muito prático. Eu acho que ou você opta por um ou você opta por outro e você tem que estar ciente que um é mais caro e mais demorado, o outro é mais barato e mais rápido, porém ele não é tão resistente. Então, como falei, cada caso é um caso e tem que ver o que se adequa para a sua obra. Já vi, por exemplo, fazer reboco tradicional na parte molhada, tipo cozinhas e banheiros, e daí na parte seca, na parte dos quartos, fazer o reboco de gesso. Espero ter esclarecido sua dúvida. Se ficou mais alguma dúvida, não esquece de deixar o comentário e de dar aquele joinha e de se inscrever no canal se você é novo por aqui. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.